A vida é só a janela, o mar inteiro Cores vivas, céu azul, rio de janeiro Os meus olhos agradecem a beleza Os mistérios mais profundos do planeta A paz desse lugar É dor, a mais linda melodia Sinta os meus olhos de chão De areia, o nosso é de um novo dia pra viver Abre os braços pra você, com o amor pra te encantar Que sorte te encontrar Abre os braços pra você, com o amor pra te encantar Que sorte te encontrar Que sorte te encontrar Nas ruas dessa vida Que sorte te encontrar Nas ruas dessa vida, a paz desse lugar É dor, a mais linda melodia Sinta os meus olhos de chão Sinta os meus olhos de chão Que sorte te encontrar Que sorte te encontrar Nas ruas dessa vida Nas ruas dessa vida Nas ruas dessa vida Nas ruas dessa vida Que sorte te encontrar Nas ruas dessa vida